O Chevrolet Ipanema é um modelo icônico da indústria automotiva brasileira que marcou presença nas estradas durante as décadas de 1980 e 1990. Conhecido por seu espaço interno generoso e versatilidade, o Ipanema conquistou o coração dos motoristas que buscavam um veículo familiar confiável e confortável. Embora o modelo tenha sido descontinuado há muitos anos, o Chevrolet Ipanema GLS 2.0 2024 foi criado digitalmente para imaginar como seria esse clássico em um futuro próximo. O Chevrolet Ipanema foi lançado em 1989 como uma variação da segunda geração do Chevrolet Cadete, outro modelo de grande sucesso da General Motors no Brasil. O Ipanema ganhou popularidade graças ao seu amplo espaço de carga, ideal para famílias e pequenos empreendedores. Com seu design elegante e linhas suaves, o Ipanema conquistou o público brasileiro, tornando-se uma opção confiável no segmento das peruas. O Chevrolet Ipanema GLS 2.0 2024, uma criação digital imaginada para o futuro, apresenta uma motorização potente e eficiente. Sob o capô, encontramos um motor 2.0 litros, que combina desempenho e economia de combustível. Embora as especificações detalhadas desse motor imaginário não estejam disponíveis, espera-se que ele ofereça uma experiência de condução suave e responsiva. Embora o Chevrolet Ipanema GLS 2.0 2024 seja apenas uma criação digital e não um veículo real, podemos imaginar algumas possíveis especificações técnicas para este modelo fictício. Equipado com tecnologias avançadas, como o sistema de infotainment com tela sensível ao toque, conectividade Bluetooth e suporte para Apple CarPlay e Android Auto, o Ipanema GLS 2.0 2024 ofereceria uma experiência moderna e conveniente para os ocupantes. Além disso, recursos de segurança como freios a braços, controle de estabilidade e airbag seriam essenciais para garantir a proteção dos passageiros. Como mencionado anteriormente, o novo Chevrolet Ipanema GLS 2.0 2024 é apenas uma criação digital e não há um preço real associado a esse modelo imaginário. No entanto, considerando as características especuladas para este carro fictício, é razoável supor que ele estaria posicionado em um segmento intermediário em termos de preço, oferecendo um equilíbrio entre valor e recursos. O design do novo Chevrolet Ipanema GLS 2.0 2024 é uma interpretação futurística baseada no legado estético do modelo original. As linhas aerodinâmicas e fluídas dão ao veículo um visual moderno e elegante, combinando elementos contemporâneos com traços nostálgicos. A parte dianteira é dominada por uma grade dianteira imponente e faróis de LED afilados, transmitindo uma sensação de sofisticação. Na traseira, lanternas estilizadas e um discreto aerofólio complementam o visual esportivo. Leia a matéria completa no blog. Link na descrição.